Vamos levar esse saco de roupa aqui, daqui a pouco eu explico pra que que é Bora É mano, tamo chegando a 1 milhão de inscritos Já tá quase, já tá quase Falta apenas pouco mais de 2 mil pessoas pra chegar no canal Pra bater 1 milhão, com certeza até esse vídeo sair já bateu Então obrigado a todo mundo que se inscreveu Mas aqui hoje ainda não batemos Então vem com nós Deixa eu entrar no Voyage, daí eu explico pra vocês qual é o vídeo de hoje Já demos aquele talentão no carro né Então só partiu pro rolê Vamos colocar aqui Aí Filé, partiu Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia E hoje rapaziada, vocês viram que eu trouxe essa sacola de roupas aqui né Esse saco de roupas Porque rapaziada, hoje meu grande amigo Pacheco E a molecada da equipe Trinca Túnel Estamos organizando né Eu também fiz parte um pouco da divulgação ali e tal Um encontro beneficente rapaziada Convidei bastante amigo meu pra ir e tal E vai ser um evento É, pra arrecadar agasalhos, blusas, moletom, cobertor Né, pras pessoas que sentem frio Então estamos fazendo aí um encontro sem nada de fins lucrativos Apenas pra, tipo, arrecadar roupas mesmo Pras pessoas de rua né rapaziada Consegui juntar bastante coisa aqui de casa Deu essa sacola cheia de roupa já De roupa usada né Que ninguém mais estava usando E, mas não é nada que está destruído também né galera É, tipo, algo que dá pra se usar ainda né Então vamos lá Vem no rolê com a gente E vamos ver quanto que a gente vai conseguir arrecadar hoje Eu tenho certeza que vai dar bastante carro lá hoje né O pessoal de região disse que ia comparecer em peso Vem com nós e bora pro rolê Antes Se eu acho que vocês devem ter percebido Alguma coisa diferente em mim né Ou não Eu não vou comentar nesse vídeo No próximo vídeo eu comento Mas se você vê alguma coisa de diferente no Bruno Garcia Você comenta aí embaixo né O pessoal que me segue lá no Instagram Já sabe o que é que tem de diferente né Quem não segue ainda não sabe Então fechou? Vamos ver se esse vai ser o rolê de um milhão de inscritos Não sei Pode ser Pode ser Pode ser comum Pode ser né Então Bora pro rolê moleque Meu carro continua ainda Rebentando as caixas de roda traseira Tá pegando tudo Tá complicado Tá complicado de andar Mas ainda bem que hoje o rolê é perto né Não vamos viajar não Vai ser bem pertinho Tipo pertinho Pertinho mesmo Tá ligado? Vamos pro artil Olha aí Olha as minhas caixas de roda Ficando Olha lá Eu não sei se aqui na câmera sai Mas Olha lá Aí ó Tá pegando Um pouquinho pega bastante Um pouquinho pega mesmo Não tem aquele ditado né Então bora pro rolê rapaziada É aqui do lado de casa É pertinho Olha as minhas pegadas no chão Ah aqui não tem pegada no chão Tá bom Chateado Filmar um pouquinho de GoPro Só pra vocês verem como é que ele tá Ralando tudo no chão Anda lixando o asfalto Válto no chão Tchau Se não pegar não tem graça O que é que tá Júlio? Ô tio, tem um saco de roupa ali Dá um jeito, dá um jeito E aí rapaziada Salve Peraí tio, abre aí Aí puxa aí E aí É nóis, tamo junto Ô tiozinho Eu pensei que você não vinha Porque é longe pra caramba né Então eu tive que ir abastecer Eu fui até o posto Ipiranga Coloquei 10 reais que é o que tá tendo Nesse país E eu consegui chegar agora Pode entrar então Oi áudio O que é vídeo nessa áudio? Comenta aí O cara tá de áudio e tá negando 5 reais Olha aí, só tem mais 5 Na crise de hoje o cara quer dar 5 reais pra trazer duas águas Depois da greve do caminhoneiro Olha a carteira, olha aqui Tem 30 reais E aquela áudio lá É do banco É, todo mundo fala É do banco Comprou com o cincão, Juninho? Sim, então eu comprei duas águas Olha aí, ó O tiozinho tá colando aqui no evento Ele sabe que eu sou vizinho dos caras aí Os caras é parte Entendi Olha o casal é TT E aí, esse é o sumido Entendi Entendi Olha o Celta Surf, ó Já juntamos uma caminhoneta já Um assaveiro já de coisa Olha o Marlin Já juntamos assaveiro de coisa, rapaziada Olha Que é tão E aí Traz a praba E aí, a porta lá no bagulho E aí, velho Eita, pega Rapaz, esse naga aí dentro, aí, mano Olha o asso do Nossa Ai, nego Parou lá fora, nego Fez a barba Fez a barba Viram o tiozinho mesmo, hein Olha aí É, é trabalhador Entendi Não posso mais ter barba Não posso mais ter carro baixo Entendi Pai de família Manica Vai começar a encher Até que é feio, né Aqui Lá, amor de Deus, hein Mas é básico do gordinho Ai, não passa Ai, passou Passou Não, de primeira história E aí, lidão Bom Essa é baixa, hein E essas rodinhas também Casam no quadrado, hein Mano Fica top Você que passou aqui Agora pouco aqui da frente Rapaz, tem que correr atrás da gasolina Cadê o golzinho turbo Rapaz, nós fui atrás de álcool Mas não deu bom, não Não deu bom Não deu Iiii Gasolina tá dentro Mas o demônio do álcool Olha o carro E esse painel aí Rapaz Lasanha 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 Vai lá, vai lá Zero Olha a saveira Que coisa linda Tombada A interna caramelo Nossa, aí é luxo, hein E aí, Elias Isso aí que não toque Então você finge que você não me conhece Então Ah, você não conhece frango? Entendi Desumilde I'm on my own Broken alone I feel the rain crashing down All around This empty town We're searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air Like a blazing flare Just there cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold your hand while the pain was over Keep you on by the boring sea Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me I want to thank everyone that came to our meet We did a meet in the last hour We did a meet with you And we were taking a walk in the air We went to the air We did a meet with you We did a meet where we can Arrecadar a gaslight Arrecadar blusas Cobertor Calcio Que o povo pessoal tinha aí Que tava guardado lá Às vezes tava no cabide Sem uso A gente pediu aí pra poder trazer Pra gente tá arrecadando né Isso aí Fala aí Brunão, o Brunão deu uma força aí, uma galera dando uma força É como o Andrei lá sempre fala Quando é pra gente fazer o bem, o mal nem passa perto Porque o bem sempre vence, no final o bem sempre vence Então é isso aí, daqui uns dias a gente vai estar no canal do Bruno aí fazendo um vídeo Fazendo a entrega, mostrando como que foi Com certeza E é isso aí, agradeço a todo mundo aí que veio, a galera Hashtag um milhão É nóis Valeu Bastante coisinha? Vai ajudar bastante gente aí rapaziada Olha aí rapaziada Vai ajudar bastante gente, ó Tudo isso de roupa, agasalho, cobertor, ó Deu muita coisa Depois vamos fazer um vídeo entregando pras famílias carentes e tal Distribuindo, vai ficar bacana Uma blusa aí, ó Pode vestir, já saiu Ganhou da igreja? Pega mais uma blusa pra ele, Juninho Pega mais uma blusa pra ele aí, tio Tá pegando ali Olha lá Esse tem calça aí, ó Na minha caixa ele tem calça, minha Mas a minha calça vai ficar fieptilzinho Ó, abercromb ainda, ó Aí chefe, mais uma blusa aí, ó Beleza? Oh, leva lá pra ele então, filé Valeu? De nada Tem mais uma calça lá, ó Tem mais uma calça lá Pega lá Aí rapaziada, é pra isso aí que nós estamos fazendo Os encontros Isso, a Globo não mostra, né? Isso, a Globo, como é que é, Gabriel? Isso, a Globo não mostra, né? Aí, ó E nós mostra E nós mostra Aí, ó Nós estamos aqui pra te ajudar Nós vamos arrumar uma blusa pra você E umas calças aí, beleza? Pode ser Retor, pro senhor, travesseiro Beleza? Rapaziada, essa blusa aqui, ó Eu ganhei lá na greve dos caminhoneiros Essa blusa aqui O cara parou, ficou com dó de mim Achou que era caminhoneiro E lançou pra mim uma blusa Eu vou lançar pro cara ali a blusa Aí, vai lá, gente Aí, ó Aí, amor Uma blusa pro senhor aí Travesseiro, rapazinho, te deu Vou arrumar mais uma calça E mais umas blusas pro senhor, tá? Estamos com roupa Aí, ó Aí, ó Fechou? Deu uma... Já deu... Aí Dá uma travesseirinha aí, ó Falou, chefe Deus abençoe, viu? Aí, ó Valeu, obrigado, viu, chefe Vai, Japa Celera, Japa Celera, Japa Ajuda a deixar aí, ó Ajuda a deixar aí, ó Uma blusa Manda um beijo aí, manda um salve pro que você quiser Salve, galera Salve aí do Rodolfo O canal do Bruno Garcia Se inscreve aí Olha que cara bonita, hein Meu Deus do céu Bonita é o selo Bonita é o selo Bonita é o selo É nóis, é nóis Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido aí o rolezinho de voyagem Fizemos um encontrinho aqui pra fora do autódromo Sem fins lucrativos, tá ligado? Ninguém pagou nada pra ir Foi um conto assim, meio que as preces Então não tive uma grande divulgação Até por isso que não deu muita gente, entendeu? Deu mais Todo mundo que foi compareceu Levou os agasalhos e tal E, meu Ficamos eternamente gratos Pra quem ajudou ali hoje Nossa, meu carro tá pegando tudo aqui Pra quem ajudou de certa forma É... De coração E a gente vai fazer um outro vídeo depois Ass E vamos fazer depois um outro vídeo Indo levar essas coisas Pra quem realmente precisa, tá ligado? Juntamos muita coisa Já doamos algumas ali Mas vai ter mais um vídeo depois Levando mais roupas pra mais pessoas E pra mais, tipo Instituição de caridade que precisa Entendeu? Então vamos fazer um negócio bem bacana Alguém buzou ali, nem sei quem é Mas é isso aí, fechou, rapaziada? Então pense sempre em plantar o bem Sem olhar a quem Ai, meu carro vai desmontar, velho Nossa Senhora! E é isso aí, rapaziada, fechou? Se você curtiu essa iniciativa Gostou desse vídeo Mas deixa seu like Valeu, é nóis Um abraço E até o próximo vídeo Fechou? Abraço!